Integração, transmissão de dados, segurança operacional, comunicação. 24 horas por dia, 365 dias por ano, profissionais do Sistema de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica tem a missão de operar e manter a infraestrutura de comunicação relacionada ao controle do espaço aéreo brasileiro. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo dispõe de modernos sistemas de comunicações, assim como profissionais abnegados e capacitados para o planejamento, normatização, manutenção, fiscalização e operação das complexas redes de comunicação, que incluem equipamentos de tecnologia de ponta, operando por meio de rádios, redes de computadores, satélites ou fibras óticas distribuídas por todo o território nacional. Os investimentos não param. A operacionalização das comunicações entre controladores e pilotos por meio de enlace de dados, o Projeto Landel e a implantação do Sistema de Vigilância Aérea Automático Dependente por Rádio Difusão, o ADS-B Continental, são alguns dos grandes avanços que atestam a relevância desta atividade. Parabéns aos especialistas em comunicações, que junto aos demais profissionais da Força Aérea contribuem para a segurança e soberania do espaço aéreo brasileiro. A dealenação do Sistema de Vigilância Aérea